Bom dia! Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui, aqui em casa hoje. Meu nome é Miguel. E hoje eu estou aqui. Vem. Vou procurar. Que canção! Oi! Oi, gente. Te vejo. Como é que é? Mentiladão do Miguel. Isso mesmo. Isso que é meu que eu queria. 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 O Japão não deixa ideia. Você quer aquela de baixo, Valentim? Quer? Tá bom. Ainda não. Agora não. Ainda não. Ainda não. Olha meu dedinho. Olha. Ainda não. Tchau. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, falta a gente, falta a gente Sara, Duda, Valentim Mamãe, Papai Esqueci a me ensinar lá fora Vou pegar Tá muito escuro lá E hoje já Olha meu chinelo Ai adorei Agora vamos Olha aqui Quem tá aqui E a Sara Sara profissa Oi gente Como que vocês estão? Vocês estão bem ou ruim? Tem que ser lá para ver que vocês estão ruim e mal Gosteitíssimo A Sara eu adoro Olha o meu Eu sou a cartão americana Eu sou a cartão americana Eu sou a cartão americana Eu tenho as pontas Helen, você é dono de uma musga? Tipo eles estão fazendo essa coisa aí né? Você tá dando a musga Vocês não te pediram a coisa ação? Shopping Pets Tá passando Shopping Pets Yes Gostou de Shopping Shopping Pets Agora eu vou parar de chover Se é calor E com essas bandelas Aqui Vou ser de fato Vamos Vamos A bolacha Você sabe aonde Você sabe aonde está a bolacha? Sabe? Aqui 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 A bolinha Ai Vai tirar aqui Vamos procurar Continuando Pets Ai Aqui Aqui É o banheiro Olha o banheiro E olha quem tá aqui Brincando com o carrinho Pequenininho Grandão Valentim né? Dá oi pro céu Olha o Valentim Ele não quer Gente Ele gosta de Percar de baninha Quer pincar de baninha? Tá Ele gostou de baninha Paletim Ele gostou de baninha Quer papel? Quer? Olha o papel Olha o papel Olha o papel Não quer papel? Não quer papel Valitim Não quer? Não quer não Miguel Tá bom Sai Só porque esse Olha o papel Olha o baninha Me dá baninha Gente Olha como eu me expliquei Tá baninha Olha como eu caio Gente Meu Deus Meu Deus Vai tentar com a Desça Pelo menos Pelo menos tem Estudinho Olha Vou colocar a mosquinha Tá chovendo Acho que não vai dar pra ir não Olha a mosquinha Tá chovendo Estudinho Tá gripado Tá saindo de ver E a Chiquiqui não A Chiquiqui não A Chiquiqui não O baletim não tá gripado Não Eu sou a casa américa Eu tenho Raiz Rápido Eu sou a casa de brincadeira E vim dar tchau Pra vocês Tchau Pra vocês